E olha, aprovada em dois turnos a reforma tributária, o texto segue agora para o Senado Federal e quem explica mais pra gente é o Vitor Gomes. Oi, Vitor, boa tarde pra você. Oi, Moabili, boa tarde pra você e a todos que nos acompanham, pois é, a Câmara dos Deputados aprovou na madrugada de hoje o texto base que seguirá agora para o Senado Federal. Lá no Senado ele pode sofrer aí algumas modificações. Os deputados também votaram alguns destaques na manhã de hoje. Vale, né, aí a gente ressaltar que a reforma tributária acaba criando uma unificação, que seria ali o IVA, que é o Imposto sobre Valor Adicionado. E esse imposto seria dividido em duas partes. Uma delas é a CBS, que é a Contribuição sobre Bens e Serviços, que substitui o IPI, o PIS e o COFINS e deve entrar em vigor a partir de 2026. Tem também o IBS, que é o Imposto sobre Bens e Serviços, já arrecadação estadual e municipal. No caso aqui também distrital, né, do nosso Distrito Federal. E isso deve entrar em vigor em 2029. Ainda é uma discussão, né, porque foi aprovado o texto base aqui na Câmara dos Deputados. Vai agora para o Senado Federal e aí por lá tem mais uma discussão. Também vale a gente destacar que o governo Lula distribuiu aí diversas emendas para que fosse aprovado. De acordo até com um texto aqui do Correio Brasiliense, foram mais de R$ 5 bilhões em emendas na busca aí dessa aprovação desse texto, que é a grande bandeira, pelo menos desse primeiro ano de governo Lula. Eu volto contigo aí no estúdio. Segui acompanhando então, Vitão. Obrigado pelas informações. Um.